Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E antes de assistir esse vídeo, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e já ativa o sininho de notificações, porque o YouTube não está entregando os meus vídeos aí pros inscritos então é importante que você ative o sininho de notificações pra você receber todos os vídeos, tá bom? E hoje eu vim fazer aqui um sorvete de banana, que ele fica maravilhoso e cremoso, delicioso, gente quem gosta de banana aí vai amar esse sorvete, vamos lá! Então é isso, a gente vai precisar de mais ou menos umas 4 ou 5 bananas bem maduras meio copo de leite meio copo de leite condensado duas colheres de leite em pó e meio copo de creme de leite e aí a gente vai jogar todos esses ingredientes no liquidificador e vai bater bastante e aí a gente vai jogar o nosso sorvete em um recipiente, né, em um pote de sorvete e vai levar o congelador por mais ou menos umas 6 horas vai depender aí da temperatura do seu freezer e aí 6 horas depois ele vai ficar assim, pronto pra você tomar o seu sorvete e ele fica super cremoso, gente e aí pra finalizar você pode jogar uma caldinha por cima, eu joguei uma caldinha aí de leite condensado e fica super cremoso, gente vale muito a pena fazer, fica uma delícia gente, esse sorvete fica maravilhoso e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou e se eu te ajudei de alguma forma não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações tudo bem? muito obrigada por ter assistido super beijo e até o próximo vídeo tchau!